Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui novamente no Punch Club e hoje galera, olha só que evolução. Chegamos em 16 de vigor, 20 de agilidade como já estava e a força a gente mantém em 8, beleza pessoal? Seguinte então galera, eu acho que hoje dá pra ganhar aquela luta contra aqueles piratas lá. Vamos tentar pelo menos, né? Não vou deixar acabar o dia, quando estiver quase acabando eu vou pra luta, ok? Então é isso aí, vamos pular um pouquinho de corda pra treinar um pouquinho mais de agilidade também pra não cair pra 19. E é isso aí, tô bem empolgado, se a gente conseguir ganhar daqueles piratas, vai dar boa, hein? Acho que tá tudo feito, tá tranquilo. Vamos só comer e vamos pra luta, beleza? E ainda hoje galera, teremos uma luta com o Kulk Kogan, tá? Cara, não tem nada aqui, ô louco. Tá feia a coisa aqui, hein Manolos? Que isso? Não tem um cafezinho aí tio? Mas é isso aí galera, vamos que vamos, hein? Hum, deixa eu ver, quebra ombro, não vou colocar isso aqui não. Eu acho que tá tudo certo galera, o que é isso daqui? Osso duro, modificador de bloqueio. Hum, interessante isso daqui galera, esse modificador aqui é interessante, vamos colocar. Foi, vamos lá. Se bem que eu não tenho bloqueio, né? Enfim, não sei se foi uma boa colocar aquilo, mas eu acho que nessa primeira luta nem vai dar tanta diferença, velho. Essa aqui é real. Por quê? Porque eu nem vou levar muitos golpes, creio eu, né? Vou tirar isso aqui galera, vai. Não vou arriscar, vamos. Do jeito que a gente sabe que dá certo. E vamos lá. Mano, esse cara aí tá cada vez mais difícil de matar ele, velho. Eu lembro que eu matei ele sem levar um dano, e agora ele tá me levando pro terceiro round, velho. Que loucura, hein? Mais uma. Boa. Perdi pouquinho de vida, tá tranquilo então. Ok, já perdi menos 10 de vida. Agora a gente vai com 350. Esse cara aí é meio complicadinho também, tá? Acho que o mais fácil dessa galera aqui é aquele Capitão Gancho, né? Chama ele de Capitão Gancho, mas é ele mesmo, né? É isso aí. Vamos ver. Cara, eu tinha que ganhar de todos pra ficar bonecão mesmo, tá ligado? Ia ficar muito massa daí. Mas é isso aí. Vamos ver. Ó, e desse daí a gente ganhou bem tranquilo também, né? Vai ganhar pelo menos. Mais uma rodada a gente encerra esse maluco aí, velho. Boa. Cara, eu acho que ainda tô muito fraco, velho. Pra enfrentar o Kulk Kogan, gente, a gente tá fraco. Essa aqui é real. Esse maluco é forte, velho. Esse dá um trabalhinho pra gente ganhar dele. Deixa eu me ajeitar aqui porque essa luta vai ser bizarra, hein? Olha a cara do bonachão aí. Bom. É uma luta difícil, mas a gente tá indo super bem, velho. Que isso, hein? Ó, derrubamos o cara já. O complicado é quando ele acerta, velho. A porrada dele é muito forte. Olha só. Boa. Só mais um. Vai, vai, vai. Derruba, velho. Isso. Nossa, galera. Tamo indo bem. O próximo agora é o Capitão Gancho. Esse é facinho, tá? Vamos ver, ó. Ele tem pouca vida, velho. Então a gente acerta muito nele. Por isso que é muito bom de lutar com ele, ó. Só que ele acerta bastante também, né, velho? Toma cuidado com o Capitão Gancho, mano. Isso. Perfeito, galera. Vamos mais uma. Se eu tiver confiante, eu vou pra última, velho. Não lembro muito qual é desse cara aí, mas ele não é dos mais fortes, velho. Beleza. Isso, velho. Só erra, velho. Se você errar tudo aí, eu vou pra última. Vamos, mano. Acaba com a energia dele. Vai, 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 vai. Isso. Perfeito, velho. Tinha que acabar agora no primeiro round, velho. Mais uma. Nossa, 280 eu vou pra última, galera. Eu vou. Ah, se eu vou. Corro risco de perder, né? Mas é isso aí. 12, 12, 14. Eu tenho mais do que tudo nele, velho. A vida dele vai vir mais alta. Vamos lá. Vamos lá. Ele tem, se não me engano, uma skill chamada Berserker, que é muito forte, velho. Eu só não posso deixar ele me acertar, velho. O golpe dele é poderoso demais, velho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Estamos em vantagem já. Perfeito, perfeito. Só não deixa ele acertar, velho. Olha a minha energia baixando, velho. O que é isso? Acaba a round. Acaba a round. Perfeito, galera. Perfeito. Vamos ganhar, hein. Vamos ganhar. Eu ataco muito mais do que ele, velho. Isso aqui é minha energia. Pra vocês terem uma ideia. Eu tô usando o armazenar energia e não tá dando. Mas é nossa essa luta. Uou. Perfeito, galera. Perfeito. Uh. Demorou, mas conseguimos, hein, galera. Vamos pegar o prêmio. Show de bola. Agora a gente pode vir aqui no estilo do tigre, né. Qual que eu queria? Imbatível? Deixa eu ver. Hum. Pô, isso aqui é interessante, hein. E esse imbatível? Contra-ataque? Isso é interessante também, né. Desmoralizar. Hum, nossa. Que show isso aqui também. Tá. Imbatível ou técnico? Não, aqui não dá pra abrir ainda, né. Pode ir imbatível, né, gente. Substitui reação. Ah, agora a gente já pode abrir aqui. Boa. Isso aqui é interessante demais, hein. Beleza, galera. Beleza. Será que a gente já pode ir pra luta contra o Kogan? Já pode ir? O único esquema aqui agora é recuperar a vida, gente. Eu acho que a gente pode tentar, né. Eita. Tomando refrigerante, a beça. Pizza. Vida completa? Não, 90% ainda. Come mais pizza, então. Perfeito, galera. Vocês acham que com esse status aqui dá pra ganhar? Ó, 8, 20, 16 dá pra ganhar do Kogan. Eu falo Kogan, mas é Kogan. Kulk Kogan. Vocês acham que dá assim ou não? Vamos ver agora, hein. Vamos lutar. Eu tenho que levar em consideração que ele tem muita força e bastante vigor. Na verdade, nem é tanta força assim, mas, né. Sabe como é, né, gente. Então, deixa eu ver aquela parada que eu comprei. Foi esse aqui, véi. Armazenar energia. Vamos lá. Bora. Nossa, véi. Minha energia caindo já. Que isso, hein. A dele também tá, véi. É aí que tá, né. É um contratempo aí. Cara, eu não podia tirar o armazenar energia, gente. Já sei o que eu vou fazer. Já sei. Acaba o primeiro round. Meu Deus, véi. Caraca, véi. Não, 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 não. Não posso deixar ele me derrubar tanto assim, véi. Ele esquiva muito, véi. Não, véi. Acaba o round, maluco. Boa. Vou tirar esse soco alto. Vou colocar o armazenar energia, véi. É a nossa única esperança, véi. Ele não pode derrubar a gente, mano. Hum. Não. Ah, véi. Ele é muito forte, galera. Que isso. Eu tô em silêncio, galera. Meu Deus. Meu Deus. Faltava 10 de vida pra ele perder. Nossa, véi. 10 de vida pra gente ganhar dele. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou comprar poção, não. Porque eu acho que não vale a pena. Até valeria, mas, né. Não tô afim de ficar... Peraí. Será que a gente compra poção, não? Eu vou fazer um teste primeiro, galera. Eu vou fazer um teste. Eu vou tentar lutar... Ah, se bem que não vai dar pra lutar com ele agora, né. Tá. Nossa, eu preciso de mais 100 pontos, véi. Poxa, que ódio disso, véi. Sempre falta, né, véi? Sempre. Tá tranquilo. Vamos manter o foco, galera. Eu quase... Olha só, hein. Já tava querendo ir pra mais uma luta com ele. Calma aí. Calma aí. Que doideira. Vamos treinar, né, gente. Eu acho que o treinamento é a base de tudo. Vocês viram que a luta contra ele não é difícil. Não é difícil, não. Dá pra ganhar tranquilo. Mas a gente tem que manter a nossa concentração. Manter o ritmo de treino bolado aqui. Não dá pra deixar isso de lado, não. Foi por muito pouco que eu não ganhei dele. E esses treinos aqui que eu tô fazendo não tá rendendo nada, véi. Beleza. Vamo que vamo, hein. Vamo que vamo. Mais um dia aqui de treinamento. Eu acho que agora eu tenho que esperar pra abrir lutas pra eu abrir lá, pra eu lutar contra... Agora não vai ser ET nem pirata. Deve ser outra espécie de lutadores aí. Depois disso a gente volta e luta com ele, né. Não acho que é difícil, não. Talvez se eu comprar uma poção de vigor, né, dê tudo certo. Mas eu não queria comprar poção, galera. Eu queria ganhar na raça mesmo, tá ligado? Ou até menos de agilidade, né. Vamo ver, vamo ver. Se eu tentar mais uma vez e não conseguir, mesmo mudando a estratégia e tal, eu mudo, galera. Eu compro a poção. Eu acho que é justo, é válido. Beleza. Vamo pra esteira agora. Correr porque se eu chegar em 17 de vigor, ninguém me segura, véi. Essa que é a verdade. 17 de vigor vai ser muito louco, véi. Só que eu acho que esse treinamento de hoje não rendeu muito. Eu foquei muito em treinamento duplo aqui. Vamo ver o que vai dar aí no final do dia. Mas eu acho que não foi muito bom, não. Talvez até caia pra 19 isso daqui. Estou preocupado, gente. Estou preocupado. Olha aí. É, realmente não foi aquelas coisas, né, galera. Será que eu já posso lutar? Se eu puder, eu já vou, véi. Beleza. Já posso. Vamo que vamo. Ninja, galera. Ninja. Putz, os caras são especialistas em agilidade, véi. Não. Aí não, hein. Estou com armazenar energia. Estou com esse daqui, o imbatível. Eu acho que vale a pena deixar ele no lugar do... Nem sei no lugar do que que eu coloquei, mas... Tá bom, né. Esse daqui, ferroada afiada. Boa. Vamo lá, que não vai ser difícil ganhar desses ninjas aqui, não. Ok, ok. Ganhamos. Boa. Ninja 2. Nossa, esse é bem fraquinho, galera. Esse é bem fraquinho. Então vai ser... Eu acho que vai ser fácil. Se bem que eu tenho mais facilidade quando o cara não tem muito vigor e agilidade, né. Mas, vamo ver. Que isso, o cara errou tudo, véi. Que chute que é esse, véi. Chute circular, mesmo que o meu, né. Chute invertido. Ó, todo mundo só erra, véi. Esses caras são literalmente ninjas, né. Olha isso, me derrubou. Esse é o bichão mesmo, hein. Você tá me tirando, hein, maluco. Boa. Isso daí vai dar pra ganhar tranquilo. Você tem que acertar os golpes, né. Boa. É, galera. Em 4 lutas aqui, eu me garanto, véi. É bom que cada vez a gente vai ganhando um pouquinho mais, né. Então é isso. Vamo lá, que hoje a gente tem que ganhar do Kukikogan. Não quero comprar poções, mas se for necessário, como eu falei, se eu tentar mais uma vez e perder de novo, eu compro a poção, né, gente. Ou será que eu compro já de primeira? Sei lá, hein, véi. Sei lá. Sei que a gente tá dando uma surra em todo mundo aí. Vamo que vamo. Esse aqui tem muita agilidade. Só que pouca força. Ele é tipo eu. Só que eu sou um pouquinho mais forte, né. Beleza. Reação. Imbatível. O meu é mais forte que isso. Beleza. O Kukikogan, eu tirei o armazenar energia. Eu acho que isso foi um erro brutal pra mim, gente. Por isso que eu perdi, véi. Eu tô acreditando nisso, né. Boa. Perfeito, galera. Vamo pegar o prêmio já. Eu acho que agora eu já posso lutar contra ele, quer ver? Já. E sim, galera. Puxa vida. Comei toda a carne aqui. Ok. É isso aí. Eu vou comprar uma poção, gente. Eu não tô me aguentando. Eu acho que... Não temos nada a perder, né. Poção verde. Foi pra 17. Não é aquelas coisas, né. Mas se a gente ganhar, vai facilitar demais, véi. Boa. Ai, ai. Cruzem os dedos. Deixa eu ver, véi. O que eu tinha usado naquela hora? Qual foi o meu erro? Esquiva com o vento? Reflexos? Bloqueio? Não. Tá. Tá. Isso daqui que eu tinha colocado, né. Vamo ir assim, galera. Vamo ir assim. Com armazenar energia. O problema é que o golpe dele me tira muita energia. Olha isso, véi. Boa, boa, boa. Tamo bem. Tamo muito bem, véi. Minha energia tá voltando tranquila. Armazena energia, caramba. Boa. O problema é quando ele me acerta, véi. Olha isso. Isso aí começa a me derrubar. É o perigo, véi. Isso, isso. Nossa, consegui segurar, véi. Acaba, round. Uh, acabou na hora certa o round, galera. A gente tá ganhando, mas é por pouco, véi. Por muito pouco. Cara, nossa, gente. Não dá nem coragem de olhar direito isso, véi. Eu tô em vantagem. Conseguimos. Finalmente, galera. 5 mil de dinheiro, véi. Você é louco, hein? Nem foi tão difícil assim, mas eu acho que a poção deve ter feito uma diferençazinha, né? Agora você é oficialmente o campeão mundial. Haha, bela vitória. Precisamos comemorar. Claro, Jim. Jim? Jim? Achei que era Dom. Ah, mas francamente, tudo isso tinha um objetivo. Agora eu preciso visitar o velho Mickey. Oh, cara. Parabéns. Agora a gente só precisa esperar pelo convite. Convite da ilha lá, né? Uhum. Sou campeão mundial. Tô pronto pra lutar contra o homem de preto. Você jogou tão longe. É meio triste não poder ficar com a minha família nesse momento importante. Pelo menos posso visitar a casa onde morei na infância. Você provou que é um grande guerreiro. Pronto para o desafio final? Olha o convite, galera. Eu trouxe o convite. Show. Aceito o seu convite. Caraca, velho. Me deu um arrepio aqui, velho. Você é louco, hein? Nossa, mano. Partiu a ilha, hein? Eita. Bem-vindos à minha ilha. Homem de preto, gente. Você conseguiu estar um passo de enfrentar o homem de preto. Vocês vieram aqui para mostrar quem é o melhor lutador. Só pode haver um. Eu vou ser o melhor. Esse é o... Tá. Eu tô pronto para provar que você tá errado. Para provar que você tá errado. Então comecem a luta. 15, 10, 13. Eu acho que dá pra ganhar fácil desse maluco aí. Vamos ver. A vida dele é igual a minha? Vamos lá, gente. Esse maluco também não é fraco não, velho. Boa. E se eu perdesse aqui? O que será que aconteceria? Eu acho que quem é o do Kug Kogan vai perder aqui, né, gente? Boa. Mascarado Mr. Y. Esse é o cara, né? Vamos lá, velho. Vamos continuar aí. Segundo round. Não levei nenhum golpe, velho. Nenhum. Que isso, hein, mano? Nossa, velho. Será que eu vou ganhar, tipo, vitória perfeita? Nossa, vai ser lindo se eu ganhar assim. Vai, mais um. Vitória perfeita, galera. Eu não levei um golpe, velho. Nenhum. 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 Ó, zero. Tudo zero por cento. Ele só conseguiu esquivar. Cara, eu sou muito bom, hein? Você é exatamente como eu imaginava. Um campeão de verdade. Você provou que é o melhor lutador do que seu irmão. É, ué. Nada disso importa. Você matou o nosso pai e agora é a hora da vingança. Vingança? Hum. Antes, deixa eu te contar uma história. Eita, né? Era uma vez dois irmãozinhos. O pai deles o amava muito. Ele deu a eles duas partes de um medalhão poderosíssimo. As duas partes do medalhão começam a agir de forma diferente. Uma delas estava se corrompendo. Mas ninguém notou. De início, os dois irmãos tinham o mesmo poder. O tempo passava e um dos irmãos se tornava muito mais forte. Ele começou a perder toda a bondade no coração. Na mesma noite, perdeu o último resquício de humanidade. Matou o irmão e se apropriou da outra metade do medalhão. Ele tinha toda a cidade aos seus pés. Então, ele a destruiu. O pai dele se uniu aos amigos para tentar detê-lo. Após uma violenta luta, eles venceram. Mas ele perdeu tudo. Os filhos, os amigos, ele só tinha o medalhão. Decidiu destruí-lo para deixar tudo como era antes. Eu sei que você nunca vai me ouvir. Sua única opção é a morte. Eu sou o seu pai. Minha nossa, gente. Acabou, gente. Como assim, velho? Dias totais gastos. 378. Eu sei que esse número aqui é muito alto, galera. A gente vai aprendendo com o tempo. Então, tem pessoas que demoram mais. Outras demoram menos. Enfim. Eu joguei muito em off. E aqui o recado. Continua. Tem a DLC. Eu não sei se a gente já vai partir para a DLC. E a gente descobriu que o Homem de Preto, na real mesmo, era o nosso pai. Que loucura. Voltaram ao menu? Beleza. Eu vou continuar para ver o que vai dar, galera. Beleza? Está meio que carregando aqui. Beleza, galera. Tive que reiniciar o jogo. Voltou, tá? Estava travado mesmo. Só que aqui eu não posso fazer mais nada. O que eu posso fazer é ir para outros locais agora, né? Inclusive, a ilha nem aparece no mapa, né? Em questão de objetivos, pessoal, a gente está... Tipo, a resposta está aqui, né? Ok. Eu sou o grande campeão. Estou na ilha. Tem alguns objetivos que a gente não fez. Hum. Tá, o que seria o do Apu aqui? Eu não entendi. Derrotar Mark. Eu queria derrotar esse Mark, velho. Vamos procurar ele, velho. Eu sei que ele está na lanchonete, né? Vamos lá tentar falar com o Kasei. Pizza especial. Ah, ele não está dando trela para mim, não, velho. Pedir pizza. Pizza de camarão. Ô, louco, hein? Aí sim, hein? Boa. Só isso, né? Beleza. Eu não sei nem como que eu vou encontrar o bichão insano lá, gente. Aquela entrada do submundo, realmente não sei como que faz. Enfim. Pôs, e agora, velho? Agora eu não sei o que fazer, gente. Tá. Não tenho mais ligas para participar. Vamos falar com o Mickey. Se bem que eu já falei com ele agora há pouco mesmo. Vamos ver aí que tipo de interação que a gente tem com os outros malucos, né, gente? Ok, aqui não tem nada. Ó, galera. O Raiden, algumas tartarugas ninjas, alguns easter eggs aqui também, né? O que mais? Vamos lá na lanchonete do Apu. E aí, Apu, você nunca mais tem nada de novo para nos trazer, velho? Você é o bichão mesmo, hein? Tá. É isso, né? Beleza. E aí? O que o Mr. Y tem para nos falar agora, hein? Pô, ele não fala nada, velho. Ele é a mesma coisa, velho. Que loucura, hein? O alquimista. Dá isso aí. Eu não quero papo não, velho. É, galera. Eu vou passar por todos os locais, mas realmente não sei se vai ter alguma coisa aqui, não. Aqui em Chinatown tem nada, velho. Tem um vendedorzinho aqui. Isso aqui seria uma missão que a gente faria com o maluco lá, mas, né? Eu escolhi outro caminho, então aqui não tem nada. No bar eu acho que não dá para fazer nada também. Vamos ver. Me testar. É. Não deu. Rua dos Cafés. Olha o Dom aqui. E aí, Dom? Tudo bem? Estou ocupado, rapaz. Nossa, cara é grosso, gente. É. É isso aí. Eu acho que eu já visitei tudo o que a gente precisa. Tudo o que a gente poderia, né? Vamos lá, então, para a mansão. Vamos ver o que está rolando por lá, né? Pelo jeito, nada de novo também, né? Então, galera. Acabei dando uma olhada geral. Não tem mais nada para fazer aqui no jogo. Basicamente, a gente terminou. O que a gente pode fazer aqui é ficar treinando mais para o resto da vida, né? Algo que eu não vou fazer. Enfim, galera. Vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos que acompanharam essa série. A todo mundo que deu dicas aí para a gente conseguir chegar aqui com sucesso no final. Foi bem tranquilo até. E é isso aí. Muito obrigado de verdade a todos, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Novamente. Um grande abraço. Valeu. E fui! E fui!